Nas últimas semanas, em diferentes quadriláteros do Estado de Goiás, famílias perderam seus entes queridos em acidentes fatais envolvendo caminhões. É evidente que não podemos estigmatizar os motoristas desses turbinados que pesam toneladas, visto que existem tragédias diárias abrangendo condutores de veículos de passeio. Entretanto, convenhamos, os bólidos que podem esmagar automóveis são conduzidos, pelo menos teoricamente, por profissionais da estrada e os abusos estão sendo constantes. O olho no olho, trafegam em alta velocidade, muitos com manutenção displicente, a sobrecarga não é fiscalizada, o que estraga as estradas e ainda existem os que entram nas zonas urbanas em áreas proibidas. Como se não fosse tudo isso suficiente para tragédias anunciadas, condutores de caminhões atuam utilizando ribites para não pegar no sono. Um perigo.